A gente está de volta e a Polícia Civil de Goiás deflagrou hoje duas grandes operações de combate ao crime de corrupção. Uma envolve a comercialização de medicamentos e testes da Covid-19. A outra investiga a suspeita de fraude no recebimento de álcool em gel adquirido pela Secretaria de Estado da Educação. Quem tem as informações para a gente é a Leandra Matos, que está aqui no telão. Boa noite, Leandra. Boa noite, Danusa. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Isso mesmo, são duas operações muito importantes para a Polícia Civil. A Operação Perlage, comandada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária e pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária em Goiânia. Os grupos investigados são suspeitos de comercializar o medicamento Ivermectina e testes para detecção da Covid-19 contra as normas da Vigilância Sanitária. Ou seja, esses testes eram armazenados de forma irregular. Além disso, as notas fiscais desses produtos eram fraudulentas. E durante a investigação, a Polícia Civil também apurou que parte do grupo investigado estava vendendo de forma ilícita fenacetina e cafeína em uma drogaria de fachada em Senador Canedo. Os produtos eram utilizados para o refino de substâncias entorpecentes como a cocaína. Ou seja, além de comercializar Ivermectina e os testes de Covid, o grupo também estava envolvido com tráfico de drogas. Foram apreendidas duas armas de fogo, porções de cocaína e meia tonelada de fenacetina. Os investigados podem responder por crime tributário, tráfico de drogas, crime contra a saúde pública e associação criminosa. Além de terem que arcar com o pagamento dos tributos sonegados acrescidos de multa. E também nesta segunda-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Educare, que tem como objetivo combate à corrupção. A investigação apura a compra feita pela Secretaria de Estado de Educação, com dispensa de licitação e contrato de 100 mil unidades de álcool gel 70%, pelo valor total de 1 milhão 865 mil reais. Em compra similar, a Secretaria Estadual de Segurança Pública comprou álcool gel 70% por 5 reais e 38 centavos a unidade, sendo que a Seduc pagou 18 reais e 65 centavos na unidade. A operação apurou que na compra feita pela Seduc, cerca de 1 milhão e 300 mil reais teriam sido desviados. Os investigados podem responder pelos crimes de fraude de contrato, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.